Salários milionários de Patrícia Brabanel, Cris Flores e Cristina Rocha. Elas são conhecidas por comandarem programas de sucessos na TV e ganham verdadeiras fortunas por seu trabalho. Sem sombra de dúvidas, o salário de Patrícia Brabanel é uma das maiores incógnitas do meio, já que a apresentadora é filha de Silvio Santos. Estima-se que ela receba cerca de R$ 250 mil mensais para comandar o programa Silvio Santos, isso sem merchandising, valor que é aumentado graças ao acréscimo publicitário. Outra artista a ter um bom salário é Cris Flores, que vem ganhando destaque. Após emplacar com o Fofocalizando, estima-se que ela fature R$ 50 mil mensais de salário do SBT, se juntar com o que a musa ganha com os merchants, o valor pode chegar até R$ 80 mil. Integrando o time de apresentadoras do SBT, Cristina Rocha, é uma das famosas mais queridas do público. No ar desde 2009 e com uma vasta história de sucesso dentro do canal, a loira é uma das funcionárias mais bem pagas da empresa. Segundo algumas informações ela recebe cerca de R$ 400 mil, todos os meses por seu trabalho no SBT.